André Chamaris completa este sábado 5 épocas de águia ao peito. Aos 29 anos, o Internacional Greco prepara-se para um novo ciclo de temporadas no clube. A renovação foi sempre o desejo do médio do Benfica. As primeiras palavras que me vêm na cabeça são orgulho e felicidade, obviamente, por ter renovado pelo Benfica. Vou ficar mais de 4 anos aqui, em casa. E pronto, eu acho que, mais que tudo, estou a sentir orgulho pelo meu trabalho. E eu tenho muita vontade de continuar a fazer o mesmo para os próximos 4 anos. Falou aí em casa, já leva mais de metade de jogos que fez na carreira profissional aqui no Benfica. Sente que esta é a tua casa, são as suas cores? Sim, obviamente sou. São as minhas cores e a minha casa. É o sentimento que me vem em todos os jogos, em todos os treinos. A felicidade do dia a dia de pegar o carro e ir para treinar de manhã. É uma felicidade enorme, nunca perdi, graças a Deus, isto. Nem perdi o meu sorriso desde que estou aqui. E pronto, estas são coisas que não têm preço. Foi sempre a sua vontade continuar no Benfica? Sim, obviamente foi a minha vontade de ficar no Benfica, tal como a vontade das pessoas aqui, da direção, era sempre prolongar o meu contrato. E acho que foi só uma questão de tempo para conseguirmos esta renovação. E acho que hoje é um dia que muita gente está... são felizes. A renovação vai de encontro ao desejo de todos. Os adeptos mostraram bem cedo que desejavam continuidade do grego e manifestaram-no incessantemente. Sim, estava a ver isto quase todos os dias, as mensagens de todos os adeptos. Mas, nas redes sociais, a maioria, pelo menos das mensagens, seguem aos nossos olhos, aos nossos ouvidos. E pronto, eu senti... volto a dizer, eu senti orgulho, porque isso é uma coisa que ganhas com o teu comportamento. E se o comportamento é verdadeiro, acho que a maioria das pessoas vê isto. E pronto, só me posso sentir orgulhoso daquilo que eu tenho feito até hoje. E pronto, estou pronto por mais de 4 anos e conquistar mais títulos e fazer estas pessoas mais felizes. Ora, no último post que pôs, por exemplo, no Instagram, ao momento tinha mais de 33 mil likes. Cerca de 1336 comentários foi a última visualização que fiz. Muitos deles a pedirem essa renovação. Então, preparamos aqui um vídeo para ver com alguns desses comentários que foram feitos para com os armários. Música 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 O que é que faz assim? É uma coisa que eu não sei, nunca me aconteceu na minha vida e eu acho que, como já disse, é uma coisa que vem da minha alma, do meu coração e tudo o que sai em campo é a minha verdade e as pessoas veem esta verdade e pronto. E como eu mostro os meus sentimentos dentro do campo, eles também mostram um deles nas redes sociais. É uma coisa que me faz sentir, dá-me força, obviamente, para poder ultrapassar tudo o que pode acontecer. São, de facto, mensagens que transmitem aquilo que os adeptos pensam do Samarys e aquilo que muitos deles viram concretizado, que era a renovação. Vou-lhe agora mostrar aqui algumas imagens e pedir em poucas palavras que me descrevam o que é que elas lhes transmitem. O dia 22 de agosto de 2014 foi o dia que eu assinei pelo Benfica. Nem imaginava o que vinha a acontecer até hoje. Orgulho, acima de tudo, como já volto a dizer isso e vou continuar a dizer esta palavra porque significa muita coisa para mim. e cheguei em um grande clube, obviamente, de um país que também jogava na maior equipa da Grécia. Cheguei aqui na maior equipa de Portugal e voltei a fazer aquilo que eu fazia na Grécia. e ganhamos os campeonatos, os títulos todos e sinto-me grato por ter chegado aqui e agradeço a vida por me ter levado aqui neste país e neste clube. e tenho esta oportunidade de viver momentos como os três campeonatos que temos ganho desde que eu cheguei. Sim, com o presidente nestes cinco anos temos uma relação especial, é uma relação diferente, não é só presidente e jogador. também isto ajuda porque o nosso presidente está sempre no seis salos, aí ao pé de nós como esposo jogador, está a nos apoiar, é como o nosso pai e tenta ajudar todos os jogadores e tenta fazer todos os jogadores sentirem confortáveis e orgulhosos por jogar no Benfica. Foi fácil chegar a corte, voltando um pouco ao tema da renovação. Foi uma questão de tempo, obviamente, os dois tínhamos a vontade de assinar o novo contrato e eu queria ficar, também as pessoas aqui quisessem que eu ficasse aqui no clube e claramente foi fácil e pronto, chegou hoje o dia, porque tinha que ser e somos todos felizes. Esta fotografia, para além do golo, o que é que lhe transmite? Muita emoção, durante o jogo a pressão não se sente diretamente a pressão, só sentimos até o apito inicial e eu acho que nos golos é que se nota mesmo a pressão e a vontade dos jogadores de ganhar um jogo. Porque quando jogas, só pensas nos jogos, pensas as coisas que tens que fazer e tens que adaptar rápido em cada circunstância que apareça. Mas a verdade é que estes momentos dos festejos, como na foto, é que se nota realmente a pressão de todos os jogadores que querem ganhar, querem marcar golo e também nota-se a felicidade dos colegas. Qualquer que seja o jogador que marca o golo, vão todos juntos para festejar o golo do Benfica, porque acima de tudo o golo é da equipa e é do Benfica. Alívio. Alívio. Alívio, mas ao mesmo tempo, dentro de... não sei quanto tempo fiquei nesta posição, foram uns 5 segundos ou 6. Mas pareceu... pareceu muito tempo, ou seja, pareceu décadas, não sei. Estive a pensar principalmente nesta época. Estive a pensar que ao longo desta temporada houve momentos menos bons. Houve momentos bons e, acima de tudo, houve sempre trabalho, alegria, ambição, obviamente, que as coisas vão correr bem. E pronto, só estava a mim a agradecer a vida por poder estar tão perto de ganhar o campeonato e eu também a poder estar dentro do campo. Muita emoção e uma ligação afetiva muito forte ao Benfica. Não é caso para menos, são 5 anos, 160 jogos e 8 troféus conquistados de águia ao peito, onde se incluem 3 ligas portuguesas. Este sábado, os jogadores encarnados querem dar mais um campeonato ao clube. Ora, no Benfica já conquistou 8 troféus, incluindo 3 campeonatos nacionais, como falou há pouco. Existe no sábado a possibilidade de o Benfica vencer mais um campeonato. Como é que está para já ser vivida esta semana? Esta semana começou como as outras, porque as outras começavam como se fosse a última. E cada jogo, cada final, foi sempre disputada como se fosse o último jogo, a última final. E esta semana é a mesma, a última final, é o último jogo. E não mudamos nada em termos desportivos, em termos daquilo que é o nosso jogo, é a nossa ideia, mas... A vontade de todas, a mim, na entrada em campo, qualquer um que seja, vai dar tudo. Dar tudo em campo é o mote de Samaris para o último jogo desta época. Uma imagem de marca da equipa e do grego, que vai continuar a vestir de vermelho. Samaris renovou por quatro temporadas.